Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Helder Silva Hoje eu vou estar dando sequência ao formular aqui de estatística Na aula anterior nós fizemos esses cálculos aqui estatísticos, fizemos um cálculo com uma contagem condicional e hoje nós vamos estar trabalhando aqui com a soma condicional a partir do valor que estiver selecionado aqui dentro da caixa nós vamos somar então vamos lá vou selecionar aqui o botão sair dentro de visual basic muito bem vou esticar aqui um pouco minha caixa na caixa de ferramenta nós vamos trabalhar aqui com mais um grupo a opção frame é muito utilizada está aí vamos mudar o nome dele para soma condicional do lucro muito bem então nós vamos somar o lucro de acordo com o valor que estiver aqui dentro do meu combo box 1 muito bem então vamos lá vou colocar aqui um text box vamos sair aí diminuir aqui um pouco então está lá bom então de acordo com o que eu modificar aqui manda calcular e vai somar para nós a condicional nosso lucro ele está na coluna L e o nosso contact title está na coluna T está aqui na coluna D porque a soma condicional trabalha assim vamos lá dois cliques no botão calcular acrescentar aqui uma variável T função soma condicional também como string então está lá e aqui já temos o intervalo 1 vamos precisar agora do intervalo 2 então de intervalo intervalo 2 com o string também intervalo 1 são os textos o intervalo 2 são os valores nós vamos dizer que esses valores estão na coluna L os pontos L vamos só confirmar aqui L são os lucros aqui muito bem e aqui agora a nossa função de soma condicional de soma condicional application . worksheet function . sum if qual que é o intervalo o primeiro intervalo vai ser o intervalo 1 onde ele vai pesquisar então range do intervalo 1 vírgula a seleção vírgula o range do intervalo 2 que é o intervalo da somatória então está lá e este resultado irá ficar neste box no textbox 7 no textbox 7 muito bem então nosso textbox 7 .value igual a format chequei de form soma condicional vírgula o formato é occurrence está lá vamos executar owner são 17 ocorrências e a soma condicional dele é de 97.000 vamos lá os falentes calcular são 5 então está ali então nós já conseguimos ver a soma condicional com isso nós vamos fazer aqui mais um item nós vamos fazer trocar aqui a média condicional vamos trocar aqui média condicional do lucro do lucro muito bem mesmo processo posicionamento está aí e no mesmo caso dois cliques no botão e a variável din função média condicional também como uma string vamos dar lá o nosso string é o textbox 8 ponto value é o mesmo processo só que aqui vai mudar fun fun match condicional e aqui nós só vamos trocar a função vai ser ponto average if e está lá vamos executar owner calcular calcular vamos ver o que aconteceu no valor textbox 8 é isso sim textbox 8 intervalo 1 é o intervalo da pesquisa assim vamos mudar aqui dentro intervalo e o argumento então o intervalo 2 que é o valor que eu quero nós vamos colocar aqui para ele o range de intervalo 2 vírgula e o argumento que é a seleção muito bem abro um parênteses aqui sobrando 1 executamos então está lá intervalo 1 vírgula range intervalo 2 vamos ver o processo aqui o erro olha só pessoal onde menos se espera ele aparece insiste está lá bacana bacana está ele aí nós temos aqui a soma da média condicional e com isso aí nós estamos trabalhando as funções estatísticas e na próxima aula e na próxima aula nós vamos estar gerando a outra forma de nós trabalharmos também essa soma aqui sem que eu tenha que selecionar dentro da caixa ou digitar algum valor então espero vocês aí na próxima aula trabalhando aí com excel programado avançado não esqueça não esqueça assista os vídeos anteriores para que você possa buscar aí os recursos que já foram explicados anteriormente ok obrigado valeu para que eu tenha